Bem-vindos ao ciclo de entrevistas que iniciamos hoje com os candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital nas próximas eleições autárquicas numa parceria entre a Centro TV e o Jornal Folha do Centro. Estamos aqui no Parque do Mandanelho para dar início precisamente à primeira entrevista com o candidato da CDU, o João Diniz. Ele que já é repetente nestas andanças, foi quatro vezes cabeça de lista à Câmara Municipal pela CDU, já foi eleito presidente de uma junta de freguesia e tem sido ao longo dos últimos anos uma das vozes mais críticas e interventivas relativamente à governação local. Boa tarde João Diniz e obrigada por ter vindo. Porquê é que se candidata mais uma vez à Câmara Municipal? Sim, muito boa tarde e agradecendo esta oportunidade, portanto nesta pré-campanha eleitoral para as próximas autárquicas já marcadas para 26 de setembro e portanto da parte da CDU nós não deixamos por mãos alheias a nossa intervenção e portanto é a altura de mais uma vez se intervir numa campanha eleitoral em Oliveira do Hospital para ajudar a aumentar a transparência, aumentar o debate de propostas, de ideias, também naturalmente temos críticas a fazer para desmontar a propaganda que tem sido feita designadamente pelos candidatos e que voltam a ser candidatos pelo Partido Socialista e que tem estado com maiorias absolutas na Câmara Municipal nos últimos oito anos maioria absoluta e portanto quatro anos sem estar em maioria absoluta e portanto com as nossas propostas, várias delas são propostas são propostas pioneiras, são propostas alternativas para dar uma contribuição no esclarecimento dos eleitores, da população e para afirmar um direito democrático conquistado com o 25 de Abril que é este de os portugueses se poderem reunir em forças políticas e até sem estarem em forças políticas devidamente organizadas para serem candidatos e eu volto a ser candidato, foi mais uma tarefa que eu assumo como cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal, como noutras alturas anteriores também já fui não fui, não fui eleito para o executivo da Câmara Municipal, de facto há aqui um problema, a população, os eleitores não vêem na CDU não têm visto na CDU uma alternativa eleitoral às forças que têm sido maioritárias, PS, PSD e o PSD que esteve com o CDS nas primeiras eleições autárquicas em Oliveira do Hospital, não vêem na CDU uma alternativa eleitoral embora reconheçam a resistência, a persistência, a lucidez, a combatividade, a firmeza, a transparência, a honestidade que a CDU demonstra e mais nós, CDU, já fomos Junta de Freguesia em Vila Franca da Beira em Vila Franca da Beira, eu fui Presidente da Junta durante 12 anos, a CDU tem tido a presidência da Junta de Marux em Nogueirinha portanto, também já há bastantes mandatos Ministro, para além de Marux, que vão concorrer, vão participar em mais alguma freguesia? Sim, eu próprio sou também, repito, candidatura na União de Freguesias de Hervedal e Vila Franca da Beira sou aí cabeça de lista, vamos apresentar candidaturas aqui na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio também em Nogueira do Cravo, também na Bobadela e como disse, portanto, também Marux, que é, que é, ainda, até 26 de Setembro pelo menos e irá continuar a ser, mas é uma Junta que concorreu pela CDU e que tem maioria, tem tido a maioria estes 4 anos como já teve nos anos anteriores pela CDU, Marux e Nogueirinha são duas povoações na Freguesia de Marux. Não é fácil, eu aqui já disse e volto a dizer aqui, nós estamos a encontrar dificuldades em candidatos aceitarem dar a cara pela CDU ao nível de 1979 portanto, em 1979, enfim, 5 anos depois do 25 de Abril, isto era terreno difícil para aceitar uma candidatura da CDU com membros do Partido Comunista outros que não são, são independentes, mas, e portanto, era difícil as pessoas darem a cara porque temiam retaliações atualmente isso está ao mesmo nível, porque de facto, as candidaturas e os candidatos do Partido Socialista têm tido votos a mais são maiorias absolutas, mais do que absolutas até, e portanto, depois, esses votos têm subido à cabeça dos principais candidatos pelo PS que exorbitam claramente das regras democráticas e praticam uma autêntica ditadura da maioria PS aqui na vida autárquica que tem asfixiado a vida democrática e que leva a esta consequência, que é uma consequência má, profundamente antidemocrática de as pessoas se sentirem coagidas a não poderem dar a cara, às vezes, pela sua própria predileção política partidária numas eleições autárquicas, porque receiam ter problemas, tipo retaliação de vários tipos, da parte do poder instituído aqui neste nosso município de Oliveira do Hospital, portanto, também nisso a candidatura da CDU luta pela transparência democrática pelo ambiente de se poder respirar tranquila e democraticamente a vida política numa eleição autárquica que se quer democrática e nos termos, aliás, da Constituição da República. Não é fácil, é preciso que esses candidatos demonstrem, além de mais, coragem, personalidade e coragem para assumirem a candidatura pela CDU, naturalmente. A junta de freguesia de Maruja? Sim, é claramente um objetivo da CDU manter a junta de freguesia de Maruja e lutar nas outras para ter boas votações e até poder eleger, como eu tenho sido eleito, na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Herbal e Vila Franca da Veira, onde, por essa intervenção consistente, baseada na realidade, nas propostas, nas ideias, nas críticas que temos feito, à forma como o Partido Socialista, que também é mais do que hegemónico na União de Freguesias, na Assembleia de Freguesia e na Junta, se comporta sempre dentro daquela postura do eu quero, posso e mando e, portanto, exerço a ditadura da maioria, que foi isso que os eleitores decidiram e, portanto, vocês aguentem-se aí, não temos nada que vos passar charuto, que passe a expressão e, portanto, depois sucedem-se, fazem obras, erram, não ouvem, não querem saber, isto é em si próprio uma limitação séria à democracia, é preciso acabar com este estado de coisas, é preciso que as maiorias aprendam, nem que lhes custe, nem que lhes custe, que as maiorias aprendam, de facto, a praticar a democracia na sua verdadeira essência, que é respeitar as minorias, mobilizar as populações todos os dias e não apenas para o ato da eleição, que é aquilo que se especializa, ou através de uma propaganda, muitas das vezes, claramente manipuladora. Nós ainda não começámos a discutir a candidatura do Partido Socialista, a candidatura da Aliança, do PSD, do PSD, ainda não começaram a discutir as propostas estratégicas que se tem para o Conselho e já encheram o Conselho de propaganda cara, portanto, e o Partido Socialista com a agravante de se mostrar arrogante, exibicionista, despesista na quantidade e até na forma como tem espalhado propaganda para o Conselho, em que o exemplo exemplar é aquele cartaz enorme colocado a todo o diâmetro na rotunda do Senhor das Almas. Aquilo transpira, e agora está a calor, aquela postura, aquele cartaz, naquele local, portanto, imune às críticas que logo foram feitas, imune aos perigos que, de facto, aquilo ali representa colocado na Estrada Nacional 17, numa rotunda, um cartaz daquela dimensão, e, portanto, não querem saber. Isto é exibicionismo de quem lá está nas fotografias, é arrogância, não passam de uns arrogantes com aquela postura, e despesistas. Portanto, muito dinheiro têm para investir, e eu repito, investir nas eleições. Devo-vos dizer que nós na CDU, se tiver aí um cartaz pequeno, da candidatura em que eu faço parte, nós vamos ter que pagar esse cartaz do próprio bolso. E, portanto, isto a nós não nos humilha. Isto é... nós somos assim, e, portanto, é lamentável que no momento em que se diz, e eles afirmam das dificuldades das pessoas, e, de facto, estes anos têm sido muito difíceis para muita, muita gente, gastem tanto dinheiro em propaganda e ainda por cima de forma ostensiva, desnecessária. Não é preciso aquilo para se dar a conhecer quem são os candidatos, de uma forma genuína, de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma, de facto, democrática. E vamos para o debate das propostas, das ideias estratégicas, que nós temos várias dessas propostas que eles parecem que não andam neste Conselho, neste país. Andam tão entretidos nessas coisas da propaganda que nem se apercebem de coisas complicadas que se estão a passar e que é necessário agarrar, meter mãos à obra, agarrar, de facto, estes problemas e contribuir à autarquia, à Câmara, à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia, às assembleias de freguesia, contribuírem para resolver estes problemas. João, precisamente em relação, então, a esses problemas de que fala, uma das questões que a CDU tem levantado muito tem a ver com os temas ambientais, ao longo destes anos. Que medidas concretas é que a sua candidatura tem para apresentar em termos ambientais? Sim, nós até apresentámos o Manifesto Ambiental na circunstância de considerarmos que os problemas do ABN e dos recursos naturais do nosso município estão em situação crítica, como nunca estiveram. Nós nunca nos lembramos de isto estar numa situação tão crítica como tem estado nestes últimos quatro anos, particularmente desde os incêndios de 2017, que varreram a cobertura florestal toda do nosso município, que acabaram com o pinhal que nós aqui tínhamos e que daí para cá, quatro anos depois, o que é que foi feito? O que é que nós, se formos daqui até ao Mondego, se formos até ao Alvo, o que é que se vê a nascer de novo no terreno de reposição, de reflorestação? Estamos a ver muitos eucaliptos outra vez e estamos a ver as mimosas. Mas uma floresta ordenada, uma floresta virada para a defesa do ambiente, para a promoção dos produtos naturais, uma floresta virada para o bem-estar das populações, para que nós possamos viver aqui mais saudáveis e mais felizes, porque esse é o objetivo final, é viver mais saudável e mais feliz aqui no nosso município, para que isto não continue a ser sangrado, a população a sair daqui. E portanto, isto floresta daí para cá, zero. Houve aí uma iniciativa, a Câmara forneceu árvores, mas completamente, é uma gota d'água no oceano, por assim dizer, e portanto, em termos de reflorestação, isso não significa nada. E portanto, é um. Mas essa não será uma área com competência do Governo e não da Câmara Municipal e sendo do Governo, a CDU, o PCP faz parte do Governo e tem legitimidade para atrovar. O PCP, infelizmente, ainda... Margarida, desculpe. O PCP, infelizmente, para o nosso país e para o nosso povo, o PCP nunca esteve num Governo depois de 1976. Portanto, nunca esteve. Estes governos destes últimos anos têm sido governos do Partido Socialista, sim, e têm proposto para o orçamento, algumas vezes até foi aprovadas, outras vezes foram chumbadas, pelos outros partidos, verbas e medidas concretas para a floresta, estamos a falar de floresta, mas também para o Queijo da Serra, para os ovinos, para os caprinos, também nisso. Algumas dessas propostas, a maior parte delas, foram chumbadas pelo PS, pelo PSD, pelo CDF, uma ou outra até pelo Bloco de Esquerda, até a floresta tem sido dos setores, porventura, aquele que mais medidas foram anunciadas. Mais dinheiro para a floresta foi anunciado. Entretanto, as coisas não acontecem no terreno pela principal razão. Não há pessoas nas aldeias. E esse é o problema. que não há pessoas, as pessoas têm que sair, mas não há pessoas. E portanto, sem pessoas nas populações, as coisas são muito mais difíceis e tem que haver processos alternativos. Os proprietários florestais rústicos não estão presentes, a grande parte deles. E portanto, como é que se intervém numa floresta em minifúndio nestas condições? Não é possível anunciar medidas, ainda agora na bazuca, são mais 600 e tal milhões para a floresta. Na tal bazuca, no plano. Mas isto, não basta anunciar isto. Isto até é ilusório, porque a experiência diz que quem lá vai buscar deste dinheiro são os grupos do costume. É os Amorins, é as Sonais, é até Jerónimo Martins agora na Amstina Floresta, é as Celuloses. Esses é que continuam a absorver muito deste dinheiro público destinado à floresta. Enquanto que, no minifúndio, os pequenos e médios proprietários e produtores florestais não têm condições para avançar. Muitos não têm vontade, falta de ânimo. É uma realidade. Outros não têm dinheiro para investimento. Outros ainda têm receio. Planta aqui hoje, daqui a seis anos arde outra vez, daqui a dez anos vai arder outra vez. Além de não haver pessoas, o ânimo é muito baixo. E portanto, como é que se vai intervir? Isto não pode ser daqui a vinte anos. Daqui a vinte anos é muito tarde. Isto é um desastre, foi um desastre ambiental de tal ordem e económico que tem que ter medidas intensivas de tratamento para decorar esta ferida terrível que causaram os incêndios. E estamos só a falar dos incêndios. Portanto, é necessário congregar os proprietários resistentes e residentes no município. E isso não pode ser feito nas atuais condições sem o envolvimento direto no terreno das autarquias. Não adianta fazer e dizer às pessoas, apá, invistam, façam, limpem as aldeias. Onde é que estão as pessoas, em primeiro lugar? Que pessoas é que cá estão? E depois, com que meios, com que finanças é que as pessoas vão investir, gastar dinheiro na floresta? Enfim, com reformas de 300 euros por mês, por exemplo. Ou seja, a autarquia tem que ser um agente catalisador, mobilizador, organizador no terreno, no dia-a-dia com as populações e sistematicamente. Naturalmente que pressionando sempre, em primeiro lugar o governo, o Ministério do Ambiente neste caso, que tem anunciado programas atrás de programas, verbas atrás de verbas e que tem verbas de facto para poderem ser investidas. Há agora os chamados, os planos de gestão da paisagem florestal. Portanto, são medidas novas que têm dinheiro até. A prevenção de incêndios, a rede primária de prevenção, portanto, os caminhos florestais, as comiadas, o cadastro, quer dizer, há medidas que até têm dinheiro. Mas para que esse dinheiro chegue ao terreno, venha regar a floresta, venha dar humus para que a floresta cresça, nasça e cresça, é preciso fazê-lo lá chegar. E aqui as autarquias têm um papel insubstituível. Têm que ser as autarquias, que aliás já se metem em tudo. As autarquias já se metem em tudo, às vezes sem querer, mas são obrigadas a meter-se. Como é que eu, sendo presidente da Câmara e sendo vereador do Ambiente, como é o atual cabeça de lista do PS à Câmara Municipal, sendo vereador do Ambiente, olho para este desastre todos os dias quando me levanto e venho para a Câmara. Até aí faço o quê? Exijo ao Ministro do Ambiente, mas apresento propostas, reclamações, iniciativas. E começar a fazer pouco, começar a fazer bem, ganhar as pessoas, através do exemplo, avançar, não é daqui a 20 anos. Isto já devia estar a andar. E portanto, nós até temos essa medida estratégica ao nível da saúde e do trabalho. O ambiente e os recursos naturais, hoje nós colocamos ao mesmo nível estratégico de que a questão da saúde, estamos ainda em pandemia, também por isso, e do trabalho, que é outro problema sério que se está aqui a pôr com nuvens muito negras em Oliveira do Hospital. João Diniz, mas uma das áreas onde as autarquias também viram e continuam a ver reforçadas as competências e as responsabilidades é a área da educação. É também sempre uma área sensível para os municípios. Nesta matéria, o João Diniz, quando da apresentação da sua candidatura, mostrou-se contra a transferência, ou a anunciada transferência da Escola Superior de Tecnologia e Estão, para a atual Escola do Primeiro Ciclo, que, concluído o novo Centro Educativo, vai conhecer novas instalações. Porquê é que está contra essa mudança e o que é que preconiza também um pouco nesta área? É um assunto estratégico na cidade de Oliveira do Hospital e no município. Isso que a Margarita acaba de colocar. A Câmara Municipal, há 15 anos atrás, comprou um terreno especificamente para as novas instalações da Estocol. Eu votei a favor na Assembleia Municipal dessa compra de terreno, que é ali, num terreno que lá está, não desapareceu com os incêndios, frente ao terreno da Feira. E, portanto, o vendedor desse terreno expressou, num negócio que fez, que vendia por aquele preço considerado relativamente baixo, pela finalidade a que se destinava, que era a ser lá construída a nova Estgó. As Câmaras Municipais, ainda foi a do PSD, nessa altura, e estas todas, estes três mandatos do PS, de repente, esqueceram-se disso. E vem agora esta Câmara falar em transferir Estgó para as colinhas das crianças que vão passar para o campus educativo, assim pomposamente chamado. Agora, eu só pergunto é se os alunos da futura Estgó ainda vão utilizar o mobiliário que lá deixam as crianças também, ou se é só as salas. Porque, de facto, isso é pior emenda que o Soneto. Porque é que um governo com bazucas e um executivo do PS que se diz tão pró-activo, que vai não sei quantos milhões de quilómetros a Lisboa, ainda não conseguiu que, de facto, o governo assumisse a construção das novas estelações da Estgó, no terreno que a Câmara comprou, e já deu uma grande contribuição comprando esse terreno. Era o presidente do PSD, nessa altura, da Câmara, e está, era a maioria do PSD na Câmara, então tem lá o terreno. E agora vem com essa inovação. É para tentar justificar que vão gastar 7 milhões de euros no campus educativo. E aquilo que não dizem, claramente, antes das eleições, é assim, não. Quando estiver completo o campus educativo aqui, a gente vai fechar as escolas aqui por perto. As escolas básicas, chamadas escolas primárias, e as pré-primárias vão encerrar todas aqui para vir aqui. As crianças virem aqui para o campus educativo. Isso dizem que não, mas eu não acredito. A mim, por parvo, é que não entra de forma alguma. Portanto, aquele investimento, ainda agora o último número, 6 milhões e meio de euros, no tal campus educativo para a pré-primária e para a primária, ali, frente àquele pé-mercado e muito próximo da escola secundária, só se justifica pelo injustificável, que é virem a fechar as escolas aqui da Redondeza. Porque tirar crianças de uma escola, crianças, tirar crianças de uma primária ou de uma pré-primária é retirar alegria às povoações, sejam elas a 3 quilómetros, sejam elas a 20 quilómetros da Oliveira do Hospital. Isso não deve ser feito assim. A maioria já foram encerradas. Eu estou a falar aqui de perto. As escolas continuam a sentar encerradas. Porque o caminho que isto está a tomar, infelizmente, é que mesmo as escolas da Cordinha, as escolas de Olagás da Beira, as escolas lá debaixo do Álvaro, virem a ser progressivamente encerradas e virem tudo aqui para dentro da Oliveira do Hospital. E, portanto, transportar crianças em más condições, em maus transportes, como acontece. Não é preciso estarmos à espera da experiência daqui a 12 anos. A experiência tem sido feita estes anos em que as crianças têm tido maus transportes e em que as pessoas, para terem transporte de acesso público, têm que utilizar estes transportes para a Oliveira do Hospital, por exemplo, da minha terra. Eu, para vir para a Oliveira do Hospital, e nas férias nem isso há, tenho que utilizar os transportes escolares. Ora, esse outro problema, a ligação, os transportes de acesso público, entre as povoações e entre as povoações e a cidade, isto é uma das coisas que têm falhado. Das coisas que têm falhado, e tanto dinheiro, apesar de tudo que têm sido gasto, em 12 anos, a Câmara deve ter investido mais de 150 milhões de euros ao todo. Portanto, os 12 anos de mandato executado em despesas de capital e despesas correntes devem andar entre 100 a 150 milhões. Isto agora é difícil fazer à conta toda, mas é dinheiro gasto nessa natureza. E as coisas que não foram feitas. Os transportes é um falhanço de acesso público, naturalmente, reivindicando também ao Governo, a questão da Casa da Cultura, acesso à Oliveira. Mas admite-se, uma obra que ande, já vem do mandato anterior, dentro da cidade, a perturbar a circulação, demora-se tanto tempo. Porquê? A reconfusão histórica da parte histórica da Oliveira do Hospital é uma obra, se não tem graça, tira a calçada nova para uma calçada velha, tira a calçada velha para uma calçada nova e liceanda já há quantos anos? Oito. Naquela obra, não tem mais fim. Mas também a zona industrial da Oliveira do Hospital. Quantos anos é que aquilo anda para ser acabado e posto em condições? É um problema atrás do outro problema. Mas também o Parque dos Marmelos, que começou uma obra, agora quando é que aquilo vai acabar? A Casa Amarela na Bobadela do Museu, aquilo já vem do outro mandato. Quer dizer, a propaganda da Casa da Cultura, a César da Oliveira, vamos ver antes da campanha de há quatro anos atrás. A propaganda que fez a candidatura do PS nessa altura, em torno daquela obra, de facto, necessária. Mas, de facto, isto revela uma grande incapacidade, que é para não dizer incompetência, em gerir as obras, e isto foi o Presidente atual. Foi profundamente incompetente na gestão destas obras, a cargo do Executivo, porque ele é o responsável das obras. Mas agora, repare nestas preciosidades. E pronto, eu volto a dizer que, por ingênuos, é que não. Não, quer dizer, nós temos que discutir as coisas como elas são. Então, do exercício 2020 para 2021, a Câmara fez transitar mais de 2 milhões de euros de saldo de gerência positiva. Mais de 2 milhões. Mas isto aconteceu por acaso. Eles dizem que foi a pandemia. Mas este ano não há pandemia. O pior mês da pandemia foi março deste ano. Ou estão esquecidos disso? E, portanto, este ano também há pandemia. Estamos em pandemia, lamentavelmente, e a Câmara fez transferir 2 milhões de euros. E agora anda a fazer obrazinhas nas povoações por aí. Portanto, guardou 2 milhões de euros para investir na véspera do mato eleitoral. Obras que já deviam estar feitas. Obras que deixou atrasar de propósito para vir agora na minha terra. Andam obras. Duas obras. Ao mesmo tempo. E nas povoações por aí é o mesmo. Portanto... Em termos de captação de empresas, como é que a CDU pretendia fazer para que, de facto, existissem mais empresas em Oliveira do Hospital? De forma também a que os jovens ficassem cá. Muitas vezes vão estudar para fora e depois já não regressam. Que medidas é que acha que devia... Quanto mais obras houver... Perdão. Quanto mais empresas houver, melhor. Empresas que se possam instalar aqui, muito bem. Desde que cumpram as suas obrigações fiscais à segurança social e para com os trabalhadores. Porque, se não for assim, também não vale a pena. Mas o problema hoje em Oliveira do Hospital não é o problema de há 12 anos atrás. E as outras candidaturas ainda não deram conta disso. Portanto, a candidatura do PSD e do CDS veio com o slogan do PS há 12 anos atrás. Mais emprego. Criar emprego. Mas hoje a situação é diferente. É diferente porque há 12 anos atrás havia uma alta taxa de desemprego. E era necessário, portanto, criar emprego. Agora o problema é segurar as empresas que estão em funcionamento. Algumas delas há décadas. As empresas de confecções estão com a corda na garganta quase. Estão com a corda na garganta. E eu não estou a dizer isto com nenhum prazer especial. Antes, pelo contrário. De facto, a pandemia, a falta de chegada da matéria-prima, a falta de encomenda, tem dificuldade ao máximo a elaboração de empresas, empresas de nomeada. Empresas que são emblemáticas nas confecções em Oliveira do Hospital. que têm de ter recorrido ao lay-off um mês e mais meio mês, e mais meio mês, mais um mês outra vez. Tem andado nisto no lay-off e, de facto, com situações difíceis, em que os programas do governo não tenham sido suficientes para garantir que essas empresas não nos vão faltar. E, se isso acontecer, então isso é um desastre económico e social para o nosso município, porque tem muita gente ainda a trabalhar. Já teve mais. Mas ainda continua a ter muita gente a trabalhar no ramo das confecções. Portanto, hoje, a questão prioritária número um é como é que vamos segurar as empresas que já estão a laborar. naturalmente, e volto a repetir, quem quiser vir para cá e puder, depois que venha, e isso é necessário que a autarquia também assuma aqui um papel reivindicativo junto do Governo Central, mesmo sendo do mesmo partido. porque aquela treta do IC6 é, porventura, a demonstração clara do que é a conversa da treta, da guerrilha, do corte de estrada, das marchas lentas, não-me-candidato, toda essa conversa da treta que o Presidente atual da Câmara andou a fazer e que não fez nada daquilo que ameaçou fazer. E porquê? Por ser um governo do Partido Socialista, em que este, o atual cabeça de lista do PS, ainda mais vinculado está do que o ainda Presidente da Câmara. O cabeça de lista do PS à Câmara Municipal está muito mais vinculado ao Partido Socialista do que ainda está o atual Presidente da Câmara. Portanto, aí só pode piorar a situação ainda mais. Portanto, para além de que, de facto, o excesso de votos, o facto de haver o PS que tem votos a mais do que aquilo que merece, tem votos a mais, até podia ganhar. Vamos lá ver. Porque, de facto, apanharam agora um mandato tremendo. A gente não deve desejar nem aos nossos adversários as dificuldades que apanharam pela frente com os incêndios, com os furacões e com a pandemia. Mas a Câmara continuou a receber dinheiro do Orçamento de Estado, a receber dinheiro dos contribuintes e, portanto, a conseguir fazer transitar, como fez, de 2020 para 2021, mais de 2 milhões de euros de saldo positivo. E, portanto, fez, mas houve muita coisa que não soube fazer, não foi capaz de fazer. E, entretanto, meteu-se, de facto, naquilo que menos lhe competia, que foi andar a dar a cara sistematicamente pela atual Ministra da Coesão, quando ela era Presidente da Comissão de Coordenação, nas primeiras habitações ardidas no incêndio. Quem andou aqui a fazer as despesas e a dar a cara foi o ainda Presidente da Câmara da Oliveira do Hospital e não a senhora, como lhe competia, que era a Presidente da Comissão de Coordenação. A Câmara tinha a responsabilidade institucional das segundas habitações e não das primeiras. E, portanto, a Câmara andou-se a meter nesse assunto e levou muita energia, muito tempo ao Presidente da Câmara, ou ainda Presidente da Câmara, e meteu-se agora nisto da pandemia. Quer dizer, esta Câmara Municipal começou o Presidente da Câmara a todas as semanas, às vezes mais que uma vez por semana, a falar sobre a pandemia. E onde é que estava a diretora do Centro de Saúde, responsável do Ministério da Saúde em Oliveira do Hospital? Está em apagão institucional. Dá a ideia que não existe. Mas nós há um mês e tal que lhe pedimos uma reunião. Pois não concedem uma reunião. Eles têm receio e isso passa. E, atualmente, é indigitado o Vereador Municipal da Saúde, o atual cabeça de lista do PS à Câmara Municipal. Quando é indigitado para cabeça de lista à Câmara Municipal, passa a ser ele o pivô da Covid no município. Passa a ser ele a falar semanalmente, a dar os números, a falar. Porquê? Porque sabe que é dos programas provavelmente mais vistos pelas pessoas. As expectativas, as preocupações das pessoas estão muito viradas para a questão da pandemia e justamente. E justamente. Já que toca nesse assunto, acha que o município não tem gerido bem a situação da pandemia? O município, o Presidente da Câmara, quando era ele o pivô da pandemia, falou uma vez em 300 mil euros. Em que, concretamente? Falou nos monitores, nos aparelhos que ia comprar. Mas a Câmara comprou, afinal, comprou onde comprou? Portanto, quer dizer, conversa. Onde é que está? Isso? Foi gasto mesmo em quê? Logo aí assumiu aquilo que o Ministério da Saúde devia assumir. Que era investir. Coisa que o Ministério não tem feito. O Ministério da Saúde em Portugal foi dos que menos gastou por habitante com a pandemia na União Europeia. E, portanto, desde logo, à partida, começou com o falhanço, a escassez de vacina, que continua esse problema. E a escassez da vacina, porque se deixaram aprisionar no sistema montado pela União Europeia, dos monopólios de dois ou três grandes grupos farmacêuticos, em vez de comprarem as vacinas onde pudessem ser compradas, hoje continua a ser um problema. Portanto, o cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal, na sua função, a pretexto da sua função de variador municipal da saúde, falou que já tinham recebido a vacina completa de 5 mil e tal habitantes da Oliveira do Hospital. E a pergunta que nós estamos a fazer, há muito tempo, é, deixa da estatística. Quando se diz que foram 5 mil e não sei o quê, já está ultrapassado esse número. Porque quando ele falou, nos 5 mil já era mais, infelizmente. Portanto, diga-nos é, imunidade de grupo em Oliveira do Hospital, a que porcentagem? Agora falo assim, 85%. Nós estamos para atingir, quando é que se atinge essa porcentagem de vacinados? Há escassez de vacinas ou não? Aqueles que não compareceram à convocatória, como é que vão ser contactados? Em casa estão, como se diz, entrevados, muitos, outros estão mentalmente inibidos, alguns não se querem vacinar, mas que conhecimento real é que há disso? Povoação a povoação. É que para se atingir a imunidade de grupo, que é o objetivo fundamental, e quanto mais depressa melhor, não acaba a pandemia, não se domina esta pandemia, e a Pfizer já hoje fala que vai passar a ter que haver a terceira dose da vacina. Quer dizer, para eles, quanto mais negócio melhor, obviamente. Mas isto é um problema que há... Sim, mas é, sim, mas aqui, 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 nós... Se calhar teremos que avançar para outros temas... Não, não tem estado, quer dizer, há aqui coisas que são escondidas. E a questão é assim, respondam a estas perguntas. Quando é que se vai atingir a imunidade de grupo em Oliveira do Hospital? Vamos... Quando é que isso vai ser feito? Com quantos vacinados com as duas tomas de vacina? Uma vez que uma só toma, que se saiba, não está a ser utilizada por aqui. Enfim, qual é o critério para utilizar a vacina de uma só toma? Simplifica muito mais o processo. Mas, enfim, passamos adiante. Mas que nos digam que planificação é que está a ser feita pelo Centro de Saúde, pelo Ministério da Saúde em primeiro lugar e também, e já agora, pelo Vereador Municipal da Saúde no seu papel de candidato do PS à Câmara Municipal, já que tem assumido a dar a cara neste ruim digitado candidato. É ele que passou a ser o pivô covidiano da maioria PS aqui em Oliveira do Hospital. Fica então a questão avançada a partir daqui. João Diniz, falou há pouco a propósito também de um tema que de certa forma também desviou, da questão da captação de investimento e da necessidade ou não, ou da importância ou não da intervenção da Câmara Municipal na diversificação do tecido empresarial também para fixar aqui mais pessoas, sobretudo jovens, mas passemos à frente porque isto também vai colidir sempre com o tema, o sempre tema das acessibilidades e do IC6. O João Diniz tem também nesta matéria sido uma das vozes mais críticas sobre este problema das acessibilidades. Acredita ou não que é desta que o IC6 vai ser concluído? O IC6 um dia vai continuar a ser construído. E, portanto, quem estiver vivo verá. Agora, o que a gente registra é que todas as vezes que há eleições surge a cena o número do IC6. Do Partido Socialista a vangloriar-se, que agora é que vai ser, quase que já disseram que até já estava construído. Isto desde 2007, 2008, que se tem assistido a isso. Ainda agora esteve para ser incluído na famosa bazuca. O Partido Socialista o governo deixou cair. Entretanto, aqui tinham cantado Vitória Ossanas numa Assembleia Municipal, que eu por acaso assisti em torno... Agora é que vai, desta vez é que vai ser. Agora já dizem... Aliás, a Ministra da Coesão, no dia 25 de abril, deu logo o mote. Não é na bazuca, mas vai ser no outro programa e tal. Portanto, eles agora remetem para aquelas coisas dos dinheiros da venda da internet, das novas frequências, remetem para esse leilão. Então, nós dizemos, um dia há de ser construído. O problema é que já devia estar construído, mas não era aquilo, era até Ceia. E depois a Covilhã e o IP3, aquela desgraça que continua entre Penacova e Coimbra e depois desde a barragem até Viseu. E, portanto, essas... e sem as portagens. E sem as portagens. Aliás, essa tem sido... é verdadeiramente escandalosa. Eu sinto-me envergonhado, como oliveirense, pela maneira como o Presidente da Câmara tem tratado este assunto. Quem for de ler declarações dele, perfeitamente disparatadas, há anos atrás, da guerrilha, começa aqui a guerrilha, nós vamos fazer acontecer. Nunca mais me candidato. Mas onde é que está essas promessas todas? Onde é que está a palavra de honra desse eleito do Partido Socialista? E eu sinto-me envergonhado, como oliveirense, quando me atiram à cara pessoas de outros conselhos. Tu tens lá um Presidente, farta-se de cantar, mas depois, nada. O que é, infelizmente, verdade, nessa matéria do IC6, quando tanto gosta de declarar. E agora, nesta questão da empresa da água, eu digo assim, perguntar não ofende. Não se sintam ofendidos pela gente perguntar. Senhor cabeça de lista do Partido Socialista, Assembleia Municipal, atual, o que é que vai fazer, enquanto administrador da empresa Águas Públicas Serra da Estrela, depois das eleições? Vai manter-se como administrador não remunerado ou vai obter remuneração a partir das eleições de 26 de setembro? Responda agora, para nos esclarecermos. E o que vai fazer um senhor que era o Presidente da Câmara de Ceia, que também não é candidato a Presidente da Câmara de Ceia agora, e que também é administrador? O que é que vão fazer os dois a seguir às eleições? Uma vez que se blindaram nos estatutos da empresa, quando o artigo 12º dos estatutos da empresa da água, que já nos passa as faturas da água, do saneamento e do lixo, o artigo 12º diz que este mandato do Conselho de Administração é de quatro anos. Portanto, blindaram-se. Ou seja, depois das eleições vão continuar, mas vão depois obter remuneração como administradores ou vão manter-se os dois, o ainda Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital e o ainda Presidente da Câmara de Ceia, vão manter-se os dois como administradores não remunerados. Esclareçam-nos, antes das eleições, para a gente saber, senão a gente pode concluir. É legítimo que se conclua de que criaram uma empresa, um centro de emprego de reformados. De reformados da política, de reformados da profissão e dos respectivos afilhados, que já estão a meter como estagiários lá na empresa. Afilhados da política, afilhados de amizades, que já estão a meter como estagiários na empresa. Jovens. Que querem ficar cá e que têm todo o direito a tentar ser estagiários onde possam. O problema é que esses estão a entrar. E os outros? Os outros. Então, e se formos ao site da empresa, onde é que está a dizer admitem-se estagiários nestas áreas e tal e tal? Portanto, estão a construir uma coisa idêntica a outra. E neste caso com esta agravante. É que já lá está um senhor que é reformado do CTT, do Partido Socialista. Já lá está. É reformado do CTT. E correm o risco, parece que vão lá continuar, como administradores no caso, reformados da Câmara Municipal de Oliveira de Hospital e da Câmara Municipal de Ceia. Isto é, não pode ser. E mais, com este problema, é que a empresa, para não ir à falência, esta empresa, vai ter que aumentar os custos. Sobretudo da água, mas também do lixo e do desanimento. Se não, vai à falência como foi a antecessora, que foi à falência. E, portanto, nós não estamos aqui, da parte da CDU, em primeiro lugar, não concordaremos, jamais, com aumentos do custo. Porque a água podia ser mais barata. A água que a empresa paga à Valdo Tejo, a empresa Valdo Tejo tem a Estação de Tratamento das Águas, na Senhora do Estelho. É a empresa Valdo Tejo. E, portanto, essa empresa cede a água à nova empresa? Provavelmente, vendia. Portanto, esclareçam. A quanto é que compram a água à empresa? Se a compram? Ou se a compram a EDP? Ou como é que obtêm a água da Senhora do Estelho? Esta empresa, a que custe metro cúbico? Para nós podermos fazer a conta, quanto é que estamos a pagar em nossa casa? Agora, é certo que os preços já vinham. Até agora ainda não mexeram. Provavelmente, de certeza, que se não for antes, depois das eleições vão mexer a aumentar os custos. Se não for antes, logo a seguir às eleições, ai, vão mexer nos preços. E, portanto, nós queremos saber quanto é isto, como é que isto está, como é que isto está a girar nos números e porque isto vai nos dar indicadores de porque é que, afinal, esta empresa foi formada. Portanto, respondam-te perguntar, não ofendem. Muito obrigado, João Diniz, o candidato da CDU à Câmara de Oliveira do Hospital. Então, o primeiro convidado desta parceria entre a Centro TV e o jornal Folha do Centro. O próximo candidato que vai estar em entrevista será o candidato do Chega, António José Cardoso, e depois será a vez de Francisco Rodrigues, da coligação PSD e CDS, e, por último, Francisco Volo, do Partido Socialista. Pode, então, ver todas estas entrevistas na Centro TV e lê-las no jornal Folha do Centro. a todos, então, a continuação de um ótimo dia. a todos. 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 a todos.